Olá Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você precisa ser notado a todo custo, mas não faça isso ao ponto de ser instigante. Novas amizades estão no horizonte, você está se sentindo cada vez mais em boa forma. Tudo o que você precisa fazer é vencer a fadiga que vem se construindo e recuperar seus níveis de energia. Humor. Você terá que trabalhar duro para manter a sua paz interior, mas não se torne ranzinza. Tudo está equilibrado. Amor. A atmosfera pode parecer um pouco fria neste domingo, mas você pode transformar isto em vantagem para manter o seu amor numa base amigável e ganhar na compreensão de seu parceiro. Dinheiro. Você tem tendência a uma falta de senso de prioridade. Há coisas que acontecem adiante, mas você precisa ir mais devagar. Trabalho. Você sente que o que você faz é para o benefício dos outros. Não desista. É do seu interesse também. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.